Oi pessoal, tudo bem? Conta aí, o que nós vamos aprontar hoje? Uma festa do pijama! Festa do pijama na casa nova! Nós não estamos gritando muito, por quê? Por quê? Por quê? Não gritaria, não gritaria. E se ele acordar, o que acontece com a nossa festa do pijama? Acabou, acabou. Acabou a nossa festa do pijama. Então, sejam bem-vindos à nossa festa do pijama na casa nova. Então, bora preparar. Nós temos que preparar o quê? Comida. Não, a comida não. Nós temos que preparar. O Arthur tá aqui forte. Nós vamos dormir onde? Aqui na sala. Que é o local mais espaçoso para a gente poder montar o nosso acampamento. O que vocês acharam para ir alongar? Então, ó, nós temos que montar o nosso acampamento. Então, vamos lá. Bora, papai, ajudar a montar o acampamento primeiro. De tudo. Vamos! Mas antes de festa do pijama, nós temos que mostrar ali quem está aproveitando a sua night. Olha, Liz, tomando o mamá. O mamá. Olha lá. Meu Deus, Kuki. Esse seu neném tá muito grande, Kuki. Então, vamos começar a organizar a nossa sala aqui. Eu acho que os meninos vão ter que dormir no chão. Chão. Nós temos que ir comprar o chão no meio da nossa mudança. E aí, a gente vai ter colchão. Não, vai ter colchão. Ela chegou a dormir no chão. E as meninas vão dormir no chão, lá. Quando a gente chamacou. Colchão. Colchão! Nós vamos buscar o colchão. Então, bora. Calma aí, calma aí, calma aí. Colchão. Elas não vão rolar da cama aqui, não? Não, mas primeiro vão pro vídeo. Não, meu Deus, porque eu não achei seu chinelo. Primeiro, eu acho que... Olha o chinelo do Arthur. Meu meu chinelo. Jéssica, Jéssica. Eu tenho um frango. Simplesmente o Arthur com 13 anos. Calça quantos, Arthur? 45. Minha Nossa Senhora. 13 anos. 13 anos. E quantos de altura? 45. E a altura? Eu, um e... 80 ou alguma coisa. Misericórdia. Vou ter a menina ali e vou empurrar só pra cá, pra gostar, tá? Tá, Joia. Ah, pra não cair daqui de cima? Olha! Gostei, gostei. Virou uma briga em cama, ó. Vai, Lê. Vai, Tia. Podia ter mais um, né? Isso. Ficou bom, hein? Olha. Olha, que forte. Pronto, já ganha de que não caia. Já ganha de que não caia. Vai, 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 vai. Alguém aqui na cabeça. Nossa, gente, eles... Não, nem entra, nem entra. Então é suficiente, tá ótimo. Aí, tá ótimo. Agora, criança, vamos lá em cima, crianças. Vamos lá em cima, ajudar a achar colchão. Colchão, colchão. Vamos lá em cima? Não, é melhor tirar também pra empurrar o puff, vai empurrar o puff. Ó, eu só acho que a gente tá com um pouquinho de dificuldade de achar os colchões. Tiago, e aí? Será que o colchão vai ser suficiente? Ó, eu acho que sim. Nós temos bastante espaço agora, ó. Ela tá aqui. Eu sou o colchão. Ou então a gente pode dividir o sofá, né? Ó, o sofá ficou gigante. Né? Arthur, e aí? Alguma novidade dos colchões? A gente achou uma caixa lá em cima, embalada com plástico. Olha lá! Achamos os colchões! Aí, peraí. Achamos os colchões! Vai, tem que pegar. Espera aí. Um, dois... Esse primeiro eu vou filmar daqui de baixo, o outro eu vou filmar lá de cima. Vai. Um, dois, três, e... Não pode deixar cair no chão. E não pode subir no sofá. Já. Meu Deus! Uhul! Ó, isso aí... Isso aí garante... Cuidando... Isso aí garante a janta de vocês, hein? Oba! Vai, mas tem mais um. Lembrando aqui, ó. Lembrando que nós temos mais um colchão. E pra garantir a janta de vocês, especial. Janta especial. Vocês vão ter que pegar esse outro sem deixar cair, mas eu vou filmar lá de cima. Pra garantir o cinema. Pra garantir o cinema? Esse é pra garantir o cinema? E a comida? Já foi o colchão. Ah, entendi. Então já estão com a comida garantida. A comida especial. Agora é o cinema. Tem que garantir o cinema. Então espera aí que eu vou lá em cima. Espera. Vocês vão ter que pegar e não pode derrubar no chão. Espera aí, ó. Deixa eu ver em qual ângulo aqui vai ficar melhor. Bora lá, ó. Estão fazendo os planejamentos aí. Está pronto, Júlio? Está pronto? Espera. Eu vou falar o já, hein? Um. Dois. Já. Já. Cinema garantido. Cinema garantido. Pessoal. Aqui. Nós temos que... As cobertas. Cobertas, cobertas, cobertas. Agora a Laurinha, Laurinha. Cobertas e travesseiros. Laurinha. Vai. A Laura. Não, a primeira é a Helena. A primeira é a Helena. A Helena? Então vai. Segura, hein, Helena. Pegou! Agora quem? A Laura? Meu Deus. Meu Deus. Vai. Um. 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 Pegou. Meu Deus. Vai que é tua, Tafarel. Tafarel! Espera aí. Espera aí. Agora as cobertas. Meu Deus. Gravou. Não gravou. Gravou. O Arthur quase caiu no chão. Agora o Arthur vai pegar. Eu? Não. Agora é o Arthur. Só o Arthur? Não. O Arthur pega dois. E o Ti vai pegar o outro. Vai. O Arthur pega o maior? Não. O problema dos três e os quatro vão pegar. O Ti. Vai, Ti. Vai, Ti. Calma. Um. Dois. Três. E... Foi. Meu Deus. Peguei dois. Aê. Garantido. Então pronto. Agora estão com diversão, comida e cinema garantido. E tudo liberado. E tudo liberado. E não. E não é só. Não é só a janta. É a janta especial. E o cinema especial. Não. Tinha que ter gravado. Gravou tua cara. Nossa, é regalú. Duas. Olha. Eu vou mostrar o que você tá querendo jogar. Mostra o que você quer jogar. Não. Joga, pai. Eu pego. Pessoal. É o quê? E você não pegada aí? Eu vou jogar o vaso seu. Não. Não vai pegar não. Ah. Ah. Bora, gente. Trabalha em equipe, hein. Por cima disso? É. Tem que forrar aqui. E lá. Olha, os meninos estão agilizados, tá? Cama de casal improvisada. Duas camas de solteiro com uma mesa. Não. E olha o tamanho dessa cama que ficou pra vocês. Ó. É uma cama que tem. Ó. Tem uma colchão de solteiro e uma de solteirão. Essa é maior do que uma cama de casal isso aqui. E olha lá. Meu Deus do céu. Nossa, eu posso pular, tia, 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 tia. Aqui? Não, eu vou fazer assim, ó. Pera, pera. Vai. Um, dois, três e... Ninja... Vou fazer, faz a série. Ninja americano. Falsificado da Shopee. Ah. Aí o Gabriel acorda, acabou a festa do pijama. Ah. Todo mundo vibrando. Beijo, Gabriel. Eu vou... Laura, Laura, vai. Mostra suas habilidades. Vai, Arthur. Arthur, observa, tá? Eu, tá. Observa. Vai lá. Ah, vamos fazer, eu vou fazer. Vai, Laura, vai. Não, eu. Não, primeiro... A Laura, que susto. Primeiro a Laura. Vai, Helena. Não, eu vou junto. Eu vou junto. Não, filho, espera. A sua Laura. A Laura sabe dar uma estrelinha. Eu sou ruim. Você foi ruim. Agora vem você, Arthur. Vai, vai, vai. O Arthur. O Arthur disse que ensina a Laura. Boa. Vai, Arthur, ensina. Com uma mão. Caso as mãos. Primeiro com uma. Primeiro com uma. Primeiro com uma. Com uma. Ele disse que ele ia ensinar a Laura, que ele sabia. Vai dar assim. Agora eu vou mostrar. Olha lá. Ah, não deu certo. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Tia? Vai lá. Vai lá. Vai na série. Eu vou te ajudar. Ó, ó o Tiago. Ó o Tiago. Tia, o que você vai fazer, Tiago? Ah, pensei que ele ia chutar pra trás. Um, dois, cinco. Ai. De novo. Ó, pernação. Tá simples. Tá com as duas perninhas assim? Tá assim? Você dá um chute com uma perna assim. Só uma perna. Você joga. Você vai jogar o corpo. Vai. Ai, meu Deus. Será que ela vai conseguir? Vai puxar o corpo. Entendeu, Laura? Mas arruma ela pra não cair no buraco. Um, dois, três e vai. Isso, Laura. Você consegue sozinha? Ainda não. Tem que treinar. Será? Vou treinar na grama, filha. Que legal. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que vamos terminar de arrumar aqui, porque tá estranho aqui, né? Tá faltando travesseiro das meninas e a meia do Tiago. Ó lá. Seguimos. Seguimos na ginástica. Olha aqui. Foi ótimo, hein? Foi ótimo. Eu queria fazer uma coisa. Deixa eu falar. Eu sabia fazer uma coisa. Não. A Laura tem 10 anos e 6 meses, sei lá. O Tiago tem 6 meses apenas, a mais que ela. Olha aí, vai do lado do Tiago. Vai do lado, vai do lado. 6 meses. Vem, Laurinha. Apoio de braço. Olha isso. Apoio de braço. Agora deixa eu falar. Travesseiro pra Laura e pra Helena e eu vou preparar a janta. Então, crianças. Crianças, buscar travesseiro e arrumem tudo aqui, ó. Falta dobrar aqui na coberta e o travesseiro. Mas, ó, tá perfeito. Lá na cama. Vai lá. Olha lá o Ti arrasando. Bora. Mati, eu acho que eu tenho que ir me fazer a ponte. Vai na cara dela. Vai na cara dela. Vai na cara dela, Mati. Por favor. Ajuda, ajuda, menina. Mais coisa que a gente precisa. Ajuda, menina. Vai. 3, 2, 1 e... Mati, dá zoom no rosto dela. Dá zoom na cara dela. Não é possível. Faz você então que eu quero ver. Não é possível que é difícil. É difícil? Não. Não é não. O sapo. O sapo boi já viu essa boboia. Vai, dá um mortal. Pera, pera, pera. Deixa o Júlio dar. Olha lá, ó. Meu Deus. Pera aí. Eu pensei... Mentira, Júlio. Eu também. Mais ou menos. Ah, meu Deus. É assim, ó. É assim, Júlio. Você tem que fazer mais força na perna. Fazer meio que um gancho. Ai, meu Deus. Gente, assim, ó. É assim, ó. Deixa você... É assim que você vai, Júlio. Mãe, mãe. Tomou rindo. Ai, Júlio. Gente, amor, você parece uma bolinha. Júlio vai e não vai. Vou cachentar, pelo menos. Ó, amiga, olha aqui, olha aqui, Júlio. Ai, eu tô chorando. Olha, tem assim, ó. Vai, Arthur. Mostra, senhor. Tá quase, só tem que jogar no corpo, velho. Vai, vai. Olha aqui, gente, olha aqui. Ele conseguiu, ele conseguiu. Gente, olha aqui. Ó, porque, na verdade, eu não posso ser humilhada apenas porque a Laura sabe fazer ponte. Vai, Laura. Perfeita. Olha a ponte que a Laura faz, tá? Tá pra vocês. Agora vai, Helena. Mostra o que que acontece. É sobre isso, gente. Olha isso. Tá? A cara dela. E sorrindo ainda. Olha lá. Meu Deus, ele fez uma cambalhota mais quadrada que eu vi na minha vida. Vai, deixa eu ver então, Júlio. Faz. Sai, 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 Tia. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Eu quero ver. Melhor não. Não, vai logo. Vai logo. Tá bom, então eu não vou filmar. Não. Olha como é que se derramadão. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, Helena. Sem as mãos. Sem as mãos, Helena. Sem as mãos. Vai com a mão, vai com a mão. Com a mão, Nica. Com a mão. Te humilhou, hein? Em ABC. Sem a mão, não. Sem a mão, não. Perigoso. O Thiago sendo podado. Vai com a mão, Tia. Vai com a mão. Vai com a mão, Tia. Não, com a mão. A Helena foi com a mão também. Aqui, ó, dá um pulinho. Olha. Isso. Agora eu. Ah, isso é. Agora eu, agora eu, agora eu. Eu vou chorar. Vai logo, Laura. Vai. Laura, me ajuda a mandar Laura. Vai. Olha o Arthur de joelho da altura da Laura. Olha isso. Olha isso. Eu sou a altura, ó. Sou a Marcarina. E ainda é Marcarina. É quase na altura do papai. Vai, vai, vai. Só que é longe. Olha só. Olha lá. Vai, Tia. Agora mostra a sua. Agora eu vou mostrar como a sua mulher que eu tenho feito. Ah, tá. Aê. Aê. Muito bem. Quase da minha altura. Ô, mamãe Jéssica. Meu joelho no chão. Mamãe Jéssica. Mamãe Jéssica nada, se a gente acordar. Mamãe Jéssica, ó. Eu quero o alvo. Comida, né? Comida. Eu vou preparar a comida. Ó, tá lindo agora. Ó o jantar especial. Pão de queijo, bolinha de queijo. Doritos. E essa é a parte mais especial. Hum. Que delícia, gente. É super noite com pijama. Na casa nova. Então vamos ver como é que é que... Vamos ver a reação deles. A reação. Eu levo pra você ou eu levo um? Levo um pra mim. Bora. Bora. Bora então, pessoal. Crianças. Crianças. Olha o jantar especial. Primeiro salgado. Primeiro salgado. Vamos sentar todo mundo lá embaixo, lá, ó. E a gente vai buscar o suco. Vamos pra lá, moleque. Vamos pra onde? Na mesinha ou vamos pra onde? Vamos pegar a mesinha. Aqui, ó. As mesinhas ali ou não? Ali? Arthur, mesinha Arthur. Ti, ti e Arthur. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ó, vamos colocar a mesinha aqui, ó. Pega a outra aí, meninos. Pra cá, pra cá. A gente pode pôr as coisas gostosas. É pra pôr do ladinho, assim, que é isso. Que delícia. E eu acho que a gente já pode escolher o filme também, né? E comer. Primeiras bebidas. Meninos, suco de uva, laranja ou maçã? Laranja. Uva. Laranja. Dois laranjas e dois uvas. Vou buscar. Ó, garçom, hein? Com garçom ainda. Então, eu quero uma Coca Zero. Tá bom. Hum, que mesinha boa essa, hein? E daqui a pouco vem as bebidas e vamos escolher o filme. Ainda a gente troca as bebidas daqui, ó. Uhum. Tá. Enquanto não chega as bebidas, que tal a gente vai escolher o filme? Boa. Boa ideia, Thiago. Genial. Aqui o controle. Pega controle ali, Helena. Ah, eu não queria falar isso. Apertinho. E aí, escolheram o filme já? Nós reposicionamos aqui, ó, pra caber os copos e tudo. E aí? Bora escolher, ó. Bora lá. Esse aí? Yeah! Filme escolhido. E aí, meninas, meninas. Como é que foi o filme? Muito bom. Então, agora, acabou o filme. Você gostou tanto assim, Nica? É emocionante. É emocionante? É bonito realmente a história do filme legal. Gostei também. Então, agora, eu tô indo dormir, descansar. E amanhã a gente volta. A gente volta pra dar bom dia. Tudo bem? Boa noite, meus amores. Qualquer coisa, chama o papai lá em cima, tá bom? Chama o tio lá em cima. Beijo pra vocês. Dormi, meninas. Eu tô dormindo já, hein? Boa noite. Tem amanhã cedo. Vou apagar as luzes, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.